Ai celular, não consigo tirar ele do bolso! Ai que raiva, telilene, telilene, telilene Tô tocando e não consigo ver! Ai, sai da minha mão, sai da minha! Ah! 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 Meu Deus do céu, não consegui pegar o celular! Com certeza que ele é... É paramédico! O Homem-Aranha não me atende que ele vai pegar os potos de vocês! Que raiva! O Homem-Aranha só me dá perdido! Só porque, ai, eu queria dar um beijo no Homem-Aranha Ele fica falando... Ai, eu sei resolver... Ai, a merda, Homem-Aranha! Quer saber? E eu vou acabar com a racinha dele! Vou pegar todas as estrelas do céu! Colocar na cama dele! Jogar ele na cama! E vou planejar um plano muito maléfico! E ele vai ficar de cara comigo! Ah! Ah! Paramédico! Ah! Paramédico! Eu só não te chamo de uma coisa! Porque eu sou bem a minha língua! Toma! Vagalume! Agora eu vou acabar com a racinha que é a Homem-Aranha! Ai, ai, eu sou a Homem-Aranha! E eu estou aqui escolhendo tacos e burritos que eu vou comer nesse restaurante mexicano! Ai, foi desse restaurante que eu tirei a ideia de fazer a minha máscara! Vê se parece! Eu acho que não parece muito não, seu Homem-Aranha! Mas tudo bem, galera! Vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo e bora acompanhar essa jornada até o final! Porque hoje parece que a Gwen vai ficar muito chateada com o Homem-Aranha e vai acabar prendendo ele em casa no GTA V! E bora acompanhar essa história até o final pra gente descobrir como que isso vai se desenrolar e como que essa história vai acontecer! Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora! Filha da fruta! Filha da fruta! Filha da fruta! Vem cá, vem! Não! Vagalume! O que você está me batendo, amor? Para de me bater, amor! Para de me bater, por favor! Não faça isso! Oi, tia! Para! Você tem um tipo de cotinha! Você tem um tipo de cotinha! Ah! Ah! Homem-Aranha! Eu estou brincando, amor! Era uma porrada! A minha mulher está maluca! Alguém me ajuda! Por favor! Olha aqui, vagalume! Ambulância, ambulância, perseguição! Não! Toma! Ah! Eu vou te pegar! Errou! Odeio ambulância! As ambulâncias me batem! Não, 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 não! Toma! Ah! Não! Ah, velho! Toma, seu carvalhão! Toma! Ai, vagalume! Sua vagalume! Ai, ai! Droga, droga, droga! Tigreza! Tigreza! Vim! Ai! Toma aqui, droga! Ai, eu vou sair com... Ah! Seu Ávila! Ávila! Ai! Fui atropelado! Toma, Mariana! Ai, 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 ai! Ai, droga, droga minha! Eu vou te... Toma! Nossa Senhora! Toma! Ai, eu vou te levar lá pra Dubai, Califa! Toma! Ai, 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 Eu não posso bater em você porque você é uma super heroína! Olha só! Vamos resolver isso da melhor forma possível, amor! Por favor! É, 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 ó! É, 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 uma! Toma! É, 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 uma, uai! Ai, olha só! Vamos ter que resolver isso da melhor forma possível, Guela! Você atrapelou esse pulguedo de lazareta Não! Toma! Atrapelei você, trouxa! Por que você está sendo malvada comigo? Você é uma trouxa! Por que você fica me dando perdido? Por que você está brava comigo, meu amorzinho? Fica calma, cara! É só você se acalmar! Ó! Ó, calma aqui, ó! O que é isso? Você está fazendo o dedo do meio pra mim? Agora eu vou te cindo e rebola! Ele encheu, seu otário! Galera, parece que a mena está muito brava com o Homem-Aranha! O que será que ele fez pra ela ficar tão bolada assim? Ah! Uaah! Droga! Eu fui atropelado! Tá, olha! Qualquer coisa! O que foi? Calma, calma! Ó, calma aí, calma aí! Eu meio nervosa e... Eu meio nervosa e... Raivosa! Calma, calma! Mas é uma criança? Eu estava escolhendo a animação, idiota! Agora que me bateu, voltou tudo! Calma, 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 Gwen! Calma, calma, fica calma! O que está acontecendo? Calma, calma, calma! O que está acontecendo isso aqui, ó! Estou muito brava, Amelê! Você não responde minhas mensagens! Você cola o celular na minha mão! Você falou pra minha mãe que eu tenho voz fina! Ai, meu Deus! Eu não aguento mais, Homem-Aranha! Eu que não aguento mais! Você é muito chata, Gwen! Fica enchendo meu saco o dia inteiro! Eu estou tentando salvar a vida das pessoas! E você me mandando mensagem no WhatsApp, mandando meme, mandando vídeo do TikTok o dia inteiro! Eu tenho um namorado! Eu preciso me mostrar pra quem? Eu preciso me mostrar pra quem? Eu preciso te mostrar pra quem? Pra todo mundo na internet? Eu tenho um trabalho, vagaluma! Eu tenho um trabalho! Tenho um trabalho! Tenho que trabalhar! Não posso gastar atenção! Ai, mulher doida! Ai, psicopata! Pipoca, louca! Vou te bater com o picocão! Ah, não! Olha! Tu está exagerando, né? Na substituição! Pipoca! Pipoca, né? Pipoca, né? Tá, tudo bem! Olha só! Olha só, Gwen! Eu espero que você não me nocauteie e me desmaie! Eu vou... A única forma de desmaiar o Homem-Aranha é com a Big Bertha! Uou! Agora você vai tomar o nosso papo! Toma! É ruim no volante? Rui no volante? Tu vai ver que é ruim no volante! Toma! Ah! Me jogou debaixo da negócio! Bem feito! É pra tu ficar aí debaixo mesmo! Vagalume! Vem cá! Vem cá, mãe! Vem cá! Toma! Ah! Não! Vou desmaiar! Não! Ai! Agora eu vou pegar e vou te colocar dentro da ambulância! Aqui, ó! A mãe não precisa de porta, né? Porta é paraíso! Pronto! Vou botar... Opa! Opa! Aí! Vou colocar aqui você dentro e levar você pro maior castigo da sua vida! Não! Por favor! Não faça isso comigo! Ah! Ah! Cheguei! 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 Tô bagunçando a troca da área! Vou fazer... Ah! Pronto! Agora é só essa daqui, ó! Tá no meu colo! Aham! Tá igual um morcego velho engorrado aqui, ó! Agora eu vou levar ele pra algum lugar que eu não lembro aonde! Ah! Na cama! 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 Mesa e banho! Vou comprar na Daju! Vou comprar na Havan! Pronto aqui! Agora eu vou jogar esse peste aqui em cima! Esse nojento! Homem nojento que eu fui arrumar! Vou amarrar ele também! Aqui! Ai! Tem uma voz na minha cabeça que tá me dizendo... Acho que eu sou louca! Tem uma voz na minha cabeça que tá falando pra eu amarrar esse homem aqui! Aqui, ó! Ai! Me amarraram aqui! Alguém me ajuda! Corda invisível! Como você botou sua corda invisível em mim? Ai! Eu sou demais, né, filho? Eu tenho várias coisas invisíveis que eu vou fazer! Eu posso fazer isso aqui, ó! Cuspe de você em mim porque é invisível! Ai! Droga! Ela cuspe invisível em mim! Droga! Ah! Agora fica preso ali! Eu acordei! Eu acordei preso do lado de você, Gwen! Ah! Você vai ser meu pra sempre! Vai ser meu pra sempre! De uma vez por todas! Você é psicopata! Alguém me ajuda! Ela tá me prendendo! Você é psicopata! Você não me responde minhas mensagens! Qual homem que não faz isso? Todos os homens deveriam fazer! Eu não faço! Porque tu é muito chata! Quer ver que é chata? Quando eu quebraço o teu negócio aqui, ó! Toma! Ai! Agora você... Desamarrou! Agora joga a corda aqui, ó! Ai, meu Deus! Ela me amarra e me desamarra! Pessoal! Eu espero que vocês... Calma! O que eu tô fazendo? Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui no canal do Brook Games! Se vocês curtiram, vai deixando seu like, se inscreve e até a próxima brincadeira! Valeu, por favor! Tchau!